Se você precisar eu vou com você Pode nem ter a ver comigo mas eu vou Se você precisar eu tô com você Pode nem ter a ver comigo mas eu tô A coisa tá feia mas eu enxergo lindo Se o medo apertar cola comigo A coisa tá feia mas eu enxergo lindo Se o medo apertar cola comigo A coisa tá feia mas eu enxergo lindo Se você precisar eu vou com você Pode nem ter a ver comigo mas eu tô Se você precisar eu vou com você Se você precisar eu vou com você Pode nem ter a ver comigo mas eu tô A coisa tá feia mas eu enxergo lindo Se o medo apertar cola comigo A coisa tá feia mas eu enxergo lindo Se o medo apertar cola comigo Eu aguento Eu aguento A coisa tá feia mas eu enxergo lindo Se o medo apertar cola comigo Se o medo apertar cola comigo Aguenta aí Quem nasceu para o devir Reconhece uma vida Como eu gosto de vocês Como eu gosto desse lugar Isso pode lhe salvar Como pode destruir Vai que fica um pra trás Vai que nunca lhe satisfez Nós temos tudo nas mãos E insistimos que não Porque cês tão vendo o povo gritar Cês já sabem como ouvir Não é nenhuma mágica É preciso saber Prosseguir Prosseguir Eu nunca vi Um oceano pacífico Eu nunca vi Não aqui Não aqui Me deixa 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 Eu nunca vi Um oceano pacífico Eu nunca vi Não aqui Me deixa Me deixa Me deixa Back to myself Back to myself Back to myself Me deixa 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 Back to myself Eu nunca ouvi Estrova Falso isso E aqui E aqui Olha só Olha só Estrova 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 Estou 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 Obrigado.